E aí, Sabuguinho? E aí, Mamutinho, como tu tá, mano? Tô ótimo, mano. Te chamei aqui, ó. Pra esse lugar aqui. Eu vim minerar aqui. Naquele dia que você foi pra um lado e eu fui pro outro, eu vim aqui. E aqui tem muita coisa da hora. E o que você vê, então? Tem muita caverna aquática. Minha mãe dizia que em muitos lugares que tem água também tem muita lava. Então, talvez a gente encontre lava. Seja bom, né? Porque a gente tá precisando de lava. É, a gente precisa fazer as obezinhas pra fazer um portal pra gente ver pra onde a gente vai. É, porque talvez esse portal pode levar a gente pra casa. Uhum. Eu tenho medo, inclusive, assim, porque um portal... E se a gente... A gente não sabe pra onde a gente vai. É. Não sabemos. Se a gente entrar nesse portal e, sei lá, a gente entrar em outra dimensão aleatória, que não é a nossa. Então. Tenho muito medo. Eu também. Mas a gente tem que confiar na Rula, né? É, vou fazer uma... Verdade, a gente tá confiando nela. Olha, eu não sei. É. Eu espero que ela... Mas é a única esperança que a gente tem. É a nossa única esperança. Deixa eu só jogar uns itens aqui. Bora, porque... É, isso ou morar sozinhos aqui pra sempre. É, com esses monstros que não cantam. É, horríveis. Sim, mas como você conhece mais aqui o lugar, pra onde a gente tem que ir? Olha, eu acho que cavar pra baixo seria uma ótima opção. Hum... Sim, sim. Tá. Cavar assim junto, né? É, mesmo. É. Certo, certo, certo. Porque se a gente morrer, a gente morre junto. É. Ou se alguém cair primeiro... Ah, opa, greve. Se alguém cair primeiro, o esperto que não caia. Ah, eu tô preferindo... Eita. Tá certo. Era lava. Eu achei que era lava. Ó. Calma. Que, 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 que? Isso, que, isso, que, isso, que, isso. Ah. Meu Deus. Tabuguinho. Meu Deus. Tiametista. Meu Deus. Eu nunca vi isso na minha vida. Que lindo, ele brilha, olha. Parece o, parece o som daquele etéreo dele de água. Isso são cacos. Será? Olha, olha aqui. O caco roxo da, 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 da Geode Épica. Hum. Ô, louco. São cacos. Ô, louco, que legal. Caraca. Nossa, eu, eu consegui... Uns blocos de caco. Eu consegui pegar um... Fragmento diametista. Lindo. Vou pegar um pouco. Nossa, mano, olha os... A gente pode voltar aqui depois, a gente pode vender isso, ficar rico. Sim. Se a gente encontrar alguém que compre. Eu apareço na, na ilha de plantas, andando numa Ferrari. Ah, eu não sei se isso seria possível, sabe? Hum. Hum. Não sei. Talvez, talvez a gente possa usar isso pra poder, não sei, seja útil no futuro pra gente poder abrir outro portal. Talvez. Você sabia que lá na feira dos etéreos a moeda era caco? Isso te lembra algum? Se a gente juntar bastante e um dia essa feira for reaberta... A gente pode acabar comprando muitas coisas lá com esses cacos. Nossa, deve dar pra comprar muita coisa da hora. Nossa. Eu vou levar alguns aqui então, comigo. Eu vou pegar tudo porque, né... Acho que eu não preciso de muito. É. Eu tô aqui com 35. A gente já sabe onde tem isso aqui. Se a gente precisar, a gente volta. Sim, sim. Muito bom. Nossa. Eu não esperava que a gente ia encontrar isso. Caraca, nem eu. Calma. Tô escutando barulho de lava? Ah! Meu... Calma, 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 calma. Que sorte. Ai, ai, ai. Meu Deus. Calma, calma. Faz que eu caí. Calma. Eee. Nossa. Meu Deus, que lugar é esse? Que é aquilo? Que é aquilo na parede? Ah, que sorte. Sabe por quê? A gente só ia encontrar a obsidian. A gente não ia conseguir pegar porque tem uma ferramenta muito dura e ali já tem... Nossa, a minha tá quebrando. Nossa, a gente caiu certinho. Nossa, eu acho que isso foi obra de algum ser divino. Nossa, quase que eu caí aqui. Sabuguinho do céu. Se fosse um bloco mais pro lado, sabuguinho, a gente ia virar churrasco. Churrasco de mamutinho. Não, não, não. Coisa boa, não. Isso não é coisa boa. Mas também é ter churrasco de sabuguinho. Não é ser coisa boa mesmo. Tá certo? Churrasco vegano seria, né? Ah, sim. Um brócolis, assim. Mas eu não gosto. Não quero pensar nessa hipótese. Ah, eu também não gosto, não. Você tem sorte. O que é isso? Aqui é... Fiquei sabendo que mamutinhos épicos são mais selvagens, tá? Então se você ver algum um dia... Cuidado. Ele que me vem me enfrentar, que eu só mostro isso pra ele. Eita, eita. Aí até eu correr. Ninguém me enfrenta, assim. Certo. Mas deixa eu tampar isso aqui, porque... Né? Evitar que essa pedra preciosa caia dentro da lava aqui. Vamos lá. Quanto será que tem, hein? Ah, eu espero que tenha uns 15. Vamos. Um. Ok. Já tem dois ali. Isso. Oh. Oh, 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 oh. Três. Três. Quatro. Oh, opa. Nossa. Quatro. Que isso? Ótimo. Nossa, muito bom. Já dá pra fazer uma picareta aqui pra gente pegar os outros. Isso. Nossa. Mano. Mano. Foi... Cara, a gente é... Você trouxe o balde? Muita sorte. Pra gente poder pegar a lava? Oi? Você trouxe o balde pra gente poder pegar a lava? Bom, eu trouxe um balde de água. Então isso já ajuda. Ah, eu não sabia disso. É, ó. Isso é a buzidiana. A gente consegue pegar. Isso é a buzidiana? É, é isso aí. Doido. Lembra? A Hula falou pedras roxas. Sim. Nossa, parece muito aquela pedra de ametista, só que muito mais escura. É, muito mais. Legal. Minha mão. Nossa, picareta de diamante. Ó, ó. Deixa eu testar, deixa eu testar. Que isso, que isso, que isso. É mais forte que minha espada. Ah, nossa. Tá, vamos começar aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar essa água aqui, ela vai empurrar a gente. Isso. E eu vou cavar aqui, ó. E a partir do momento que eu cavar essa buzidiana, a de baixo também vai virar buzidiana. Oh, que legal. Esse lado que vai ter embaixo, ó. Ok, sorte. Não, isso é sorte. Isso é bom. Muito bom. Mas qualquer outra... Eita. Eita, eu tô... Tá com o inventário cheio? Eu tô vendo tudo azul. Oxi. Deixa eu ver. Caraca, que doido. Entra aqui pra você ver. Ô, louco. Parece que a gente tá uns... Um lugar submerso. Que loucura. Vira outro mundo aí. Você pegou o buzido, né? Pode ficar com ela. Peguei, peguei, peguei. É... Um portal... Seria um formato quadrado, né? Talvez... Eu acho que... Talvez... Nove, dez... É, eu acho que dez seria uma quantidade muito boa. É, vamos pegar dez que é um número certinho, bonitinho, né? Sim. Eu só acho que essa água vai te deixar mais lento, né? É. Vou ficar aqui mesmo em cima? Isso, isso, isso. Pelo que eu vi, essa caverna é muito, muito enorme. Tem muita coisa. Depois daqui, a gente pegar as ovidinhas, a gente pode olhar. Meu Deus. Um aranha morreu sozinho. Ó, tem um ferro aqui em cima, ó. Ô, isso é bom. Peguei. Nossa, tem um esponjo quadrado ali embaixo. O que é isso? Será que tem monstros de caverna aqui? Será que pode ter algum monstro de fogo por ter lava? Verdade. Seria interessante. Olha, eu peguei um ferro somente. Só não daria pra pegar ele, né? Ah, sim, sim. Nossa, levar ele lá pra ilha. É, a gente teria que subir. Tem aquele monstro roxo aqui, perigoso. Tá, tem que ter uma coisa, ela tá não cair aqui de cima. Acaba morrendo. Tá, certo. Eu tinha... Peguei somente um ferro só. Um. Lugar... Que lugar maneiro e ao mesmo tempo perigoso. Tem ouro lá na frente. Ouro. Tem um dedo enroscado aqui. Esse dedo enroscado. Ele é corajoso. Sete. Boa. Boa. Um. Oito. Demora muito pra poder quebrar. Olha só, a sua estratégia deu certo. Vamos pra nona. Pra lá. Quebra, quebra a vigília. Boa. E a décima. Contando com a sua, né? Que tá aí. Sim, sim. Pode dropar ela pra mim já. Até mandei pra você já. Isso. Dez. Dez. Boa. O que? Eu sou de humanas. Ah, aqui ó. Aqui ó. Aqui ó. Não, 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 não. É que eu acabei pegando ela de volta. Eu já tava pensando, mochi. Será que ela caiu na lava? Tá, tá indo bem. Boa. Conseguimos. Nossa. É muito enorme aqui, hein? Sim. Olha aquele dedo enroscado. Ele vai cair na lava. Não. Meu Deus. Ele... Arriscando muito. Olha essa bugajanete ali embaixo. Tá bugajanete? Pera, eu vou acertar ele. Vai acertar ele. Vou acertar. Ai, me confundi. Desculpa. É sério. Nossa. Hum, churrasquinho de mamutinho agora ia cair bem, viu? Ah. Nossa. Gostei. Tá. Eu vou queimar alguns lixos aqui que tá no inventário, que eu não tô gostando dessas coisas aqui, não. Ah, eu acho que eu vou aproveitar e fazer isso também. Tipo, isso. Isso. Tem uma coisa muito nojenta aqui. Tá. Deixa eu ver o que eu posso jogar fora, que também tem coisas interessantes aqui. Isso aqui me lembra da hula. Eu vou deixar guardado aqui no meu inventário. Se eu fosse um Yerere, eu ia fazer uma pegadinha muito boa. Nossa, eu tenho medo de Yerere, hein? Se aparecesse um aqui, você aí nessa pontinha. Ah, então. Nossa, ia me empurrar na hora. Nossa, ele ia falar que você tinha escorregado, eu acho, viu? Certo. Olha ali. Um elefante. Oxi. Não vi nenhum elefante, viu, Mamutinho? Eu vi muitos elefantes. Viu? Eu compreendo, compreendo. E olha aquele derrosca. Ele é muito louco. Eita, eu achei... O que será que isso é? Um esponjo ali. Esponjo? Olha ali, uma baleia orca, africana. Ah! Meu Deus! Meu Deus, meu Deus! Meu Deus! Tem muita coisa... Calma, calma. Eu não tenho flecha. Meu Deus! Uma caverna de lava. Sim, o bom é que a gente consegue enxergar por aqui. Olha, ó. Ouro, ouro, ouro. Tem ouro. Ouro, 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 ouro. Peguei, peguei. Tem um ouro aqui. Vamos sair pegando todos os minérios. Calma, cuidado, cuidado, cuidado. Ufa. Ok, vamos sair pegando todos os minérios. Boa. Eu vi que tinha ouro ali atrás. Tem aqui ferro. Boa. Aqui, ó. Aqui tem ouro. Calma, eu vou pegar esse ouro. Tem que tomar cuidado pra não ter lava embaixo, viu? Sim. Ó, tem um dedo roscado aqui do meu lado. Pega esse ouro. Vamos pegar tudo. Tudo que eu ver aqui, eu vou pegar. Peguei ouro. Tem naquele minério vermelho aqui. Tá, acho que é... Tem aquele pó, né? Sim. Talvez ele seja interessante. A gente não usou ele até hoje. Eu não sei pra que serve, não. É. É bom a gente guardar, porque tem coisas... Olha essa buga, já lhe atira você! Cuidado! Meu Deus! Meu Deus! Tá, tá. Essa buga já net, explosiva. Pelo menos eu vi. Eu não sabia. Meu Deus, tem aranha aqui. Calma. Meu Deus, olha o tamanho disso. Isso é muito grande. Calma. Olha, tem outra... Tem mais ferro aqui. Tem um saboguinho aqui. Sai. Sai. Derrotei ele. Certo. Tá. Ferro ou ouro isso. Calma. Achei ferro. Deixa eu pegar, deixa eu pegar, deixa eu pegar. Ai. Nossa. Ouro, ouro. Muitos zumbis. Vou derrotar todos. Tem mais pedra vermelha. Vou pegar tudo aqui. Vou pegar tudo aqui. Nossa. Meu Deus, eu tô no meio de uma batalha insana. Eu achei um ferro. Meu Deus. Ok. Tem muita dessas pedra vermelha. Deixa eu pegar mais dela. Certo. Opa. Escutei algo. Meu Deus, um mini zumbi. Ai. Nossa. Ótimo. Muito bom. Obrigado, obrigado, obrigado. Meu Deus, tem muito monstro aqui. Calma. É hora de usar o arco. Toma. Toma. Esqueletos que atiram aqui também. Meu Deus, tem muitos esqueletos. Eles estão se atirando. Meu Deus. Meu Deus, sabuguinho. Tem muita coisa. Tem muito, muito mob aqui. Olha isso. Calma. Deixa eu matar um zumbi aqui. Mata isso aqui. Meu Deus, eu só precisava... Preciso de iluminação. Eu também, eu não tô vendo nada. Ai. Calma. Vai, vai, vai lá. Vai pra lá. Boa. Tem muito zumbi aqui. Tem muito minério, mas também tem muito monstro. Nosso olho esqueleto, cuidado. É o preço que se paga. Diamante, mais diamante. Sério? Meu Deus, a gente não tinha visto. Meu Deus. Meu Deus. Nossa, que louco. Dois diamantes. Boa, boa. Muito bom. Meu Deus. Nossa, nossa. Sai daqui, sabugo do Paraguai. Oi, sabugo de agonete. Vai. Sabugo da chupi. Tem esponja aqui. Por que os monstros não atacam ele? Não, não. Eu quero o mal dele. É, é. Acho que ele deve ter feito algum pacto com eles, alguma coisa. Meu Deus, uma bruxa. Deve morar. Uma bruxa? Meu Deus, eu nunca tinha visto. Nossa, tem um esponjinho. Ah, ele dropou alguma coisa. É, a gente matou um esponja. Ele ia vir nos atacar, então. É, ele estava nos atacando. Olha, tem muito ferro aqui. Mata. É bom. Tem ferro demais aqui também, ó. Sim. Eu achei algo aqui de... Ah, acho que isso serve. De ouro. Achou um capacete de ouro. Dropado. Perdei mais, sabugo. Muito bom. Calma. Tô tirando X1 com o esqueleto. Calma. Calma. Eu vou vencer. Não, 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 não. Nossa. Meu Deus. Meu Deus. Eu achei mais diamante. Eu achei mais diamante. Meu Deus. Consegue ter... Ah, tem... Ah, calma. Acaba que tem muito diamante, mas tem muito monstro. Calma. Eu tô indo aí. Calma, calma, calma. Tô com um coração. Calma, eu tô enfrentando. Onde você tá? Eu vim andando pro lado... Você sai daquele lugar que você tava? Vai andando pra... Nossa, como é que eu vou falar esquerda ou direita? Calma. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu consigo... Eu quero te mostrar. Ai. Nossa, tô com um indivíduo. Tem algum... Aqui, ó. Onde tem vários XP no chão, perto de uma cachoeira de água. Aqui, você tá me vendo? Ah, eu tô vendo seu nome. Aqui. Tem muito diamante aqui. Meu Deus, eu tô indo. Tem aqui e tem aqui. Tem ali. Achei... Meu Deus, achei mais. Longe. Olha. Não. Pega, pega. Eu vou te proteger. Aqui atrás tem mais. Meu Deus, meu Deus. É muito diamante. A gente não pode morrer. Nossa, essa é a melhor caverna que eu já vi. Esse esqueleto, ele tá atirando em mim. Calma, eu tô desviando. Calma, cadê? Atira a flecha nele. Se você tiver... Isso. Ali, ó. Nossa, vem muito mob. Meu Deus. Meu Deus. Calma, esses aqui eu consigo enfrentar. Vai pegando os diamante. Calma. Morra, morra. Ai, maravilha. Calma. É muita coisa. Boa. Eles se mataram. Beleza, beleza. Ó, aqui tem diamante. Olha só. Caraca. Aí, tem mais. Sim, sim. Você pegou esses que estavam aí? Nossa, tem esses aí. Nossa, tem. Peguei esse. Já tem mais aí. Aqui, ó. Aqui tem mais. Olha só, olha só, olha só aqui. Meu Deus. Olha isso. Tem mais aqui. E lá em cima tem outro, olha só. Aqui, ó. Olha lá em cima um lá, ó. Ó. Nossa. Tá vendo? Eu não sei como eu vi isso. Meu Deus, tem ouro aqui. Tem muita coisa. Tá, tem um esponjo aqui. Meu Deus, aqui é muito arriscado. Tem muita cachoeira de lava. Sim. Nossa. Ai. Calma. Cuidado, cuidado. Ok. Tá certo. Deixa eu comer aqui isso. Ele tá muito alto. Nossa, tá muito alto. Eu não sei se é vários ou só um. Tem aqui embaixo. Nossa. Sério? Aham. Meu Deus. Nossa, eu vi, eu vi. Eu acabei de ver. Meu Deus, tem um... Calma. Eu vi. Boa. Ok, calma. Nossa, aquele ali é muito alto. Nossa. Será que... Acho que vale sim, é uma pena. Vem um espeleto aqui e... Eu fico de olho. Eu fico de olho. Eu fico de olho. Vamos ver. Vou subir, vou subir. Aqui, vou subir de água com água e saboninho. Boa, boa. Tô enfrentando aqui. Beleza. Não morri. Eu achei mais diamante aqui, viu? Muito mais diamante. Meu Deus. Eu vou... Vai pegar desse aqui que eu vou pegar esses aqui. Não, não, não. Calma. Vou te mostrar, vou te mostrar, vou te mostrar. Vai dar pra fazer armadura de dima. Sim. Mano, essa caverna é milagrosa. Não, foi a melhor caverna. Nossa. Eu acho que eu tô vendo mais... Não, não, não. É diamante, não. É esqueleto. Gente, gente, saindo do RP aqui. Sim. Na moral. Eu vou ficar vendo mais top. Mano, que seed é essa, velho? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Cara. Nossa, tem muito esqueleto aqui. Isso aí, né, saboguinho? Nossa. Ó, ó. Nossa, muito difícil pegar. Pera, calma. Eu vou fazer uma ponte. Eu vou ficar parado nela. Ok, ótimo. Ok, peguei. Calma. Fugiu daqui. Tem um esqueleto me esperando lá embaixo. Calma, esqueleto. Você não vai me matar. Ó, o diamante caiu aqui embaixo. Morra, morra. Nossa, ataque surpresa. Aqui, ó. Vem, me segue, me segue, me segue. Tem uma janete aqui. Ai. Nossa, fiquei com meio coração. Nossa, eu quase morri. Aqui, ó. Tem esse aqui e tem outro ali atrás, ó. Meu Deus. Calma. Pega esse. Aonde tem mais? Aqui, ó. Bem aqui, ó. Tem dois. Deve ter mais. A gente tá na camada, praticamente, né? Sim. É praticamente essa, realmente. Tá certo. Eu acabei pegando um. O diamante estava certo. Meu Deus. Tá. Ok, aqui. Pega o diamante. Ah, e agora a gente tem que voltar pra casa. Sim, sim. Agora é a gente saber como que a gente volta. Estamos ricos. Aqui, ó. Deixa eu droper esse diamante que eu tinha pegado. Quantos diamantes que você pegou? 14. Meu Deus. É muita coisa. Morra, uma só caverna. Nossa, agora a gente... Caverna nos sonhos. Sim. Tem mais aqui, né? Não, não é possível. Sério? Não, não. Você tá me zoando. Não, 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 não. Não, não, não. Calma, calma. Ai. A gente precisa pegar pelo menos esse. Calma. Sai daqui. Você não vai roubar meu diamante. Boa, boa. Tem mais ali? Não, para. Ai, meu Deus. Nossa, a gente ficava se matando assim. Não, não tem mais. Aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó. Tem aqui. Mano, tem muito aqui. Aqui tem muito. Cara, tá vendo top. Meu Deus do céu. Meu Deus. Calma, calma. Você me seguiu? Tem outra aqui na lava, do lado. Não, isso é mentira. Tá chegando daqui ainda, já tá aparecendo 74. Mentira, mentira, é mentira. Não, isso é mentira. Vem aqui, mamutinho. Você conseguiu? Nossa, eu quebrei o bloco do diamante e vazou lava. Meu Deus. Isso é perigoso. Ó, aqui tem mais e no meio dessa lava aqui, escorrendo. Tem uma ali no meio. Olha isso. Um, dois. Aqui. E tem uma aqui no meio da lava. Nossa, vou... Ai, ai, ai. Cuidado, cuidado, cuidado. O que foi isso? O quê? Cuidado. Sabe o Guinho como que a gente pega aquilo, meu Deus? Eu acho que a gente vai ter que jogar... Nossa, a gente vai ter que tampar aquilo ali, calma. A gente vai ter que tampar isso aqui, aqui em cima. E jogar... É, tapa esse buraco aí. E, calma. Deixa eu... Vem aqui assim, ó. Isso, boa. Obrigado, obrigado. Isso. Ai, tem dois. Não, é só um. Calma. Mais um. Deixa eu... Não consegui tampar aqui. Ai, tampei. Tampei, tampei, tampei. Será que agora vai dar pra pegar agora? Meu Deus, tem três sabugajanete ali. Meu Deus do céu. Tá. A gente precisa muito pegar isso. Tenta, sai vivo com vida daqui. Certo. Ok. Vai, acaba a lava. Vai. Peraí que essa buraco tá vindo. Ok, peguei, peguei. Tá, ok. Tem muito... Vamos voltar pra casa. Vamos, 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 vamos. Tá chegando muito bicho. Tá chegando muito monstro. Vamos. Eu acho que a melhor maneira de voltar pra casa é se entregando. É verdade. Calma. Calma. Nossa. Chegamos. Nossa. Ainda bem. Meu Deus, o que foi isso? Que aventura? Olha o tanto de coisa que a gente pegou. Eu peguei muito ferro. Eu peguei muita coisa. Dezoito diamantes. Meu Deus. E quatro ferros. E você ainda tem... Ostentação. Fora do naná. Nossa, é muita coisa. Meu Deus. Tamo rico. Muito bom, muito bom. Tamo rico. Ó, 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 ó. Tamo... Ó, ó, ó. É que eu... Pra mim não... Né? Se eu aplaudi aqui não... É. Felizmente. É. Isso. Nossa. É muito... É isso aí. Conseguimos muita coisa, mano. Cara, que aventura boa. Isso. Tamo rico. De montão. Ódio. A gente vai usar toda essa riqueza pro nosso bem. E a gente... E olha só. A gente também conseguiu pedras preciosas que a gente precisava. É. Tem até caco aqui, ó. Nossa. Conseguimos muita coisa. Que isso. Que aventura que foi essa. Essa foi uma aventura muito boa. Olha isso. Tamo rico. Tamo ostentando. É muita coisa. É. Deixa só. É isso aí, então. Deixa seu like. Veja as duas visões. Isso mesmo, galera. Se você viu meu vídeo, vai no canal do Cal, que vai estar aí no comentário fixado. Também vou deixar, na verdade, na descrição desse vídeo. Também, se você tá vendo pelo Cal, vem cá ver meu vídeo. Vou falar uma coisinha aqui. Tô quase batendo 70 mil inscritos, hein. Ih. Me ajuda lá, gente. Bora lá, galera. Será que a gente consegue, mano? Pelo menos ajudar a chegar mais perto ainda, hein? 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 Bora. É isso aí, gente. Valeu, Zan. Todo mundo. Fique bem. E até o próximo episódio. É nóis. Falou. E até o próximo episódio.